Olá, tudo bem? Tudo certo? Grande abraço! Você está acompanhando o canal do Fabio Fidelix e o assunto desse vídeo será o campeonato carioca não só a audiência que a Band teve com o Fla-Flu, né? Primeira partida semifinal do campeonato carioca 2024, como também projetando o que pode acontecer na final se o Vasco decidir o campeonato, né? Questão de transmissões, poderíamos ter aí um bloco de transmissões de um lado, ter um bloco de transmissões do outro lado, né? Gente com direito dos jogos do Vasco comandante outros não, quer dizer, vamos ver o que pode acontecer nesse campeonato carioca 2024 Bom, só peço antes a sua colaboração inscrever-se, clica aí, ajude o crescimento do canal do Fabio Fidelix, não paga nada se você gosta dos conteúdos, claro, faça sua inscrição no canal e no vídeo deixe o seu joinha quanto mais likes, mais o vídeo é recomendado, é enviado para outras pessoas acompanharem, tá certo? Bom, vamos começar pela audiência, porque a Band está comemorando os números o jogo realizado no último sábado, sábado à noite, né? tivemos aí o Fla-Flu mas eu fiquei um pouquinho surpreso porque eu esperava que no Rio de Janeiro a Band fosse vencer a audiência fosse ganhar da Rede Globo porque num jogo que não era tão importante o primeiro Fla-Flu na fase ainda de classificação a Band ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro e segundo lugar na Grande São Paulo então, faturou a Rede Globo só que tem um detalhe também que pode explicar essa situação naquele jogo da primeira fase ainda do campeonato carioca vitória do Flamengo aliás, duas vezes, né? o Flamengo vencendo o Fluminense de novo, né? 2x0 agora na semifinal mas aquele jogo ele foi realizado no domingo então a programação é diferente já esse jogo semifinal foi no sábado tem a questão da novela, né? a novela da Rede Globo então isso pode ter feito diferença mas os números foram os seguintes ó, Rio de Janeiro só que eu vou falar de São Paulo antes vai falar de São Paulo antes de São Paulo a Band teve 4.6 de média de audiência com picos ali de 5,3 então 4.6 de média 5,3 de pico em São Paulo ficou em segundo lugar o que é normal ficou em segundo lugar em São Paulo, normal aí veio o Rio de Janeiro Rio de Janeiro a Globo ficou em primeiro lugar durante a partida, né? durante o Fla-Flu 18.1 pontos de audiência a Band foi a segunda colocada com 12.3 pontos e teve picos de 15 a Band quer dizer, foi uma ótima audiência né? pros padrões que nós temos hoje em dia pros padrões da Bandeirantes ótima audiência mas eu esperava até que ela superasse a Rede Globo por ser um Fla-Flu semifinal mas isso não aconteceu repito, né? talvez porque o jogo tenha sido no sábado à noite e tem a concorrência da novela mas não foi tanta foi uma diferença grande mas você vê que pelo pico da Band de 15 a Globo teve 18.1 de média então, tudo bem Globo 18.1 Band de 12.3 aí vem a diferença por isso que a Band comemora porque não ganhou da Globo beleza mas ficou ali em segundo lugar tranquila porque a Record que foi a terceira colocada durante o Fla-Flu teve 2.2 pontos de média o SBT teve 1.7 e a Rede TV tá na pesquisa aí o top 5 5 emissoras com maior audiência nesse horário do Fla-Flu a Rede TV nem pontuou digamos assim 0.3 0.3 ponto de audiência nenhum ponto bem longe de um ponto aí então Globo 18.1 Band 12.3 Record 2.2 SBT 1.7 Rede TV 0.3 então legal né a Band conseguiu aí o segundo lugar repito né eu esperava até o primeiro vamos ver o que acontece daqui pra frente olha dois detalhes aqui o Renato Maurício Prado que todo mundo conhece mais uma vez fez críticas a transmissão da TV Bandeirantes e agora especificamente ele criticou os comentaristas né outro dia ele falou da narração que ele não gosta ele prefere a narração do Golt do que a narração da Band agora ele criticou os comentaristas nessa partida tava o Rob Porto na narração e os comentaristas foram o Washington Coração Valente e o Atilson e ele disse que não é porque é jogador porque jogou bola porque foi bom jogador que sabe comentar na opinião dele outros comentaristas também que trabalham aí no campeonato carioca pela TV Bandeirantes o Bebeto né o Bebeto foi contratado inclusive pra esse pra essa temporada de 2024 o Bebeto também faz os seus comentários na TV Bandeirantes mas nesse jogo especificamente no Fla-Flu foram o Atilson e também o Washington Coração Valente e o Renato Maurício Prado não gostou criticou os comentários dizendo que o pessoal é fraco o pessoal da Band outro dia criticou a narração então ele não gosta dos narradores também não gosta dos comentaristas da Band a opinião do Renato Maurício Prado olha sobre o campeonato carioca Flamengo e Fluminense eu não vou dizer aqui que já tá definido mas tá muito muito perto da classificação pra final Flamengo porque ele fez 2x0 e já tinha vantagem dos dois resultados iguais portanto o Fluminense tem que fazer uma diferença de três gols na segunda partida pra eliminar o Flamengo e disputar a final então tá muito mais pro Flamengo claro que o Fluminense tem um bom time um bom técnico pode até reverter mas não é fácil então tá mais pro Flamengo na final do outro lado na outra semifinal aí que tem a questão Vasco e Nova Iguaçu o primeiro jogo foi 1x1 o Nova Iguaçu tem melhor campanha que o Vasco então na segunda partida no Maracanã mesmo jogando no Maracanã o Nova Iguaçu tem a vantagem de empate terá vantagem do empate o Vasco terá que vencer se o Vasco vencer ele vai pra final provavelmente com o Flamengo mas independentemente Flamengo ou Fluminense o Vasco estando na final vai criar um problema entre aspas por quê? porque os jogos do Vasco com o mandante quem tem os direitos? o SBT o SBT a Sport TV e também a Cazé TV já os jogos do Vasco quando ele é visitante a Band tem os direitos de transmitir e também o Canal Gold então se o Vasco chegar à final vamos dizer lá com respeito ao torcedor do Fluminense pra dar um exemplo aqui Flamengo e Vasco na final o Flamengo vai ter a vantagem pela melhor campanha o Vasco vai ser mandante do primeiro jogo e aí esse primeiro jogo não poderá ser transmitido pela Band esse primeiro jogo poderá ser transmitido então por Sport TV pela Cazé TV no YouTube e pelo SBT será que o SBT numa final ele vai pelo menos transmitir pra todo o país? porque não tem feito isso nos jogos do Vasco o SBT tem transmitido jogos para o Rio de Janeiro e para algumas outras capitais e não por exemplo para São Paulo o público de São Paulo tem reclamado disso já a Band transmite pra todo o país o Campeonato Carioca mas vai acontecer isso o Vasco estando na final o jogo dele com o mandante a Band não vai poder fazer e nem o Golt no YouTube quem vai poder transmitir? Cazé TV no YouTube o Sport TV e o SBT e aí o SBT já perdeu uma chance no Vasco e Flamengo não mostrou o jogo pra todo o país mostrou só pro Rio de Janeiro e algumas capitais será que nem na final vai mostrar? e aí o jogo que o Vasco for visitante vamos dizer Vasco e Flamengo segundo jogo manda o Flamengo aí o SBT não tem os direitos nem Cazé e nem Sport TV aí fica pra Band na TV aberta e o Golt no YouTube então essa é a situação o Vasco chegando na final nós teremos aí uma divisão primeiro jogo algumas emissoras vão transmitir o segundo jogo outras emissoras o que você acha de tudo isso? só se tiver uma mudança mas pelos contratos é isso aí gente só se acontecer um acordo na final mas eu não sei se isso vai acontecer não acredito que não mas queria saber sua opinião sobre isso essa questão da divisão essa questão também da audiência que eu citei aí da Band que ficou em segundo lugar tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro não conseguiu superar a Globo nem no Rio de Janeiro com esse Fla-Flu a novela deve estar com certeza está influenciando nesses números aí mas manda sua opinião gostou do conteúdo? deixa seu like no vídeo manda sua opinião nos comentários fica à vontade critica, elogia manda sugestão sobre esses assuntos aí pode comentar faça a inscrição no canal ativa o sininho aquela coisa toda grande abraço até o próximo vídeo até o próximo conteúdo aqui tchau tchau valeu